E a gente começa falando de uma ação policial que terminou com a prisão de dois homens suspeitos de praticar crimes na região agreste do estado. Policiais da delegacia de Campo do Brito, com apoio da divisão de crimes contra o patrimônio de Itabaiana, localizaram os dois suspeitos de roubo de veículos na cidade de Campo do Brito. Olha aí na tela do BG, com eles foram recuperadas essas duas motocicletas que tinham restrição de roubo em Itabaiana e também em Aracaju. E ainda foi encontrada uma terceira moto com indícios de adulteração do sinal identificador. De acordo com o delegado Murilo Gouveia, na hora da abordagem na rodovia que dá acesso à Itabaiana, a equipe do capitão Jorge Xavier trocou tiros com a dupla suspeita. Depois do confronto, o suspeito ferido foi encaminhado ao hospital de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos. Com a dupla foram encontradas, vamos mostrar novamente o material que foi encontrado com a dupla? Olha só aí na tela do BG, pistola, calibre 380, um revólver 32. E aí minha gente, todo esse material foi apreendido, o suspeito foi preso, encaminhado para a delegacia de Itabaiana e está à disposição da justiça.